Não tente bater de frente, que ele humilha qualquer um Não tente bater, que ele humilha qualquer um Não tente bater de frente, que ele humilha qualquer um Não tente bater de frente, que ele humilha qualquer um Não tente bater de frente, que ele humilha qualquer um Não tente bater de frente, que ele humilha qualquer um Não tente bater de frente, que ele humilha qualquer um Não tente bater de frente, que ele humilha qualquer um Não tente bater, que ele humilha qualquer um Não tente bater, que ele humilha qualquer um Que ele humilha qualquer um Não tente bater, que ele humilha qualquer um Não tente bater, que ele humilha qualquer um